Preciso de ajuda! Preciso de ajuda! Onde você estava, Dulce Maria? Onde aconteceu, minha filha? Onde está o meu filho, Dulce Maria? Onde está o meu filho? O Jimmy está lá no terraço. Ele não me responde. Ele está tontinho. O quê? Ah, meu Deus. Meu filho, querido. Se acontecer alguma coisa ruim, eu não vou me perdoar nunca. Não diga isso, Jaime Alberto. Jimmy vai ficar bom. É. Seu filho está nas melhores mãos. Ele vai se recuperar. Como está, Dulce Maria, André? Ela está ótima, Cecília. Eu já examinei e o golpe que ela levou foi leve e sem maiores consequências. E o meu filho, doutor? A situação dele é diferente. Ele ainda não recuperou a consciência e... Os exames que fizemos mostram que o menino teve um traumatismo crâniano. Ai, meu Deus, não. Ai, meu filhinho Jimmy. Me desculpe preocupá-los, mas... Eu tenho que ser franco com vocês. Fale claramente, doutor. Pela pouca resposta que o seu filho apresentou... Eu temo que o traumatismo crâniano tenha provocado um edema ou uma hemorragia cerebral. O que quer dizer isso, doutor? A pressão intracrâniana aumentou. Pode ser por causa de um coágulo. E será preciso operá-lo? Não, não, não. Deve ser reabsorvido por si só com os medicamentos e a resposta do organismo. E vai ficar bom? Tudo depende de como o organismo vai responder aos medicamentos e... O tempo vai dar a resposta. Podemos vê-lo, doutor. Claro que podem. Venham comigo. Eu não quero que o Jimmy morra. Com a ajuda de Deus, isso não vai acontecer, filha. Eu sou tudo por minha culpa. Foi eu quem vendei aquela história de fugir de casa. O Jimmy está mal por minha culpa. Eu sou culpada. Não, Dulce Maria. Aconteceu um acidente. Você não tem culpa de nada. Nós vamos perder ele, Jaime. Nosso filho vai morrer. Não, não, não diga isso, Marília, não. É o nosso castigo. O castigo que a vida nos dá porque não soubemos ser bons pais. Meu filho querido. Eu sei que você pode escutar, Jimmy. Desculpa, meu amor. Desculpa por brigarmos sempre e sem pensar no mal que fazíamos a você. Tem que lutar pela sua vida. Precisamos muito de você. Eu prometo que vou ser o pai que você sempre sonhou. Eu prometo que vou lhe ajudar nos deveres. E sair para jogar futebol todos os domingos. Não nos deixe, Jimmy. Não mate a gente de dor. É uma criança, senhor. Só está começando a viver. Por favor, não leve. Meu Deus. Ajuda o Jimmy a se recuperar. Papai do seu querido do meu coração. Eu não queria que o Jimmy arrebentasse a cabeça. Eu gosto dele. Ele é meu amigo. Faz ele ficar bom, por favor. No fim, a criança sempre paga pelo erro de um adulto. É, Noel. É uma lição amarga que jamais vou esquecer. Viram o Jimmy? Ele não reage. Não. Parece que está dormindo. O nosso filho está muito mal. Não pode perder as esperanças, Jaime Alberto. O Jimmy vai superar isso. E a Dulce Maria? É. Foi com a Cecília e a Stefania a rezar na capela. Obrigado pelo apoio. Mas... Mas vocês deviam ir descansar. Não, Jaime. Queremos ficar aqui para ver o Jimmy quando recuperar o sentido. Por minha culpa, meu filho está correndo risco de vida. Não, não, Maria. Foi por culpa de nós dois. De nós dois. Não é o momento de buscar culpados. O importante é saber aceitar os erros para superá-los. Para oferecer de agora em diante ao Jimmy um lar rodeado de amor e de atenção com ele. Quando a ambulância chegou, Padre Gabriel, o menino só respirava e parecia muito mal. Pobrezinho. Deus queira que não aconteça nada. Quem podia pensar que uma história de ciúmes terminaria num acidente com duas crianças inocentes? Se os pais meditassem um pouco antes de se deixar levar por esse tipo de emoções, quantas tragédias evitariam? Eu posso dar um beijo no meu amigo, Papito? Claro que sim, minha linda. Fica bom logo, Jimmy. Seus papais te amam, sim. E te amam muito. É, Gabriel. Nossa sobrinha está bem, mas... O Jimmy não conseguiu recobrar os sentidos ainda. E vamos ficar aqui apoiando os pais do menino. Até logo. Deixei os dois sozinhos. Jaime Alberto, num bom chá de camomila vai fazer bem. É mesmo. Nós vamos com você. Depois trazemos um para a Marília. Obrigada, Luciano. Vamos. Cecília. Eu não sei o que dizer. Devia ter feito as coisas de outra maneira. Não medir as consequências. E peço desculpas por tudo o que aconteceu. Marília, eu não guardo o rancor de você. E como mãe, eu compartilho da sua angústia. Agora, o importante é que o Jimmy se recupere. O Jimmy está dormindo. Eu falei com ele, mas ele não está nem abrindo os olhos. Vem dormir um pouco, minha filha. Amanhã, a luz do sol vai nos trazer boas notícias. Faz tanto tempo que eu não faço um carinho no meu filho. Que péssima mãe eu sou. Ai, não se martirize tanto, Marília. Nunca é tarde para corrigir os erros. Mamãezinha, o Jimmy quer ir bater com a cabeça. Eu sei, minha carinha de anjo. Você que está pertinho de Deus, pede para ele não levar o Jimmy. Eu prometo que vou pedir. Aqui está. Já teve notícias? Nenhuma já me aberto. Essa espera está me enlouquecendo, Marília. Nós temos que ter fé, Jamalberto. É. O importante é que estamos juntos. E não podemos fraquejar. Você lembra quantas vezes o Jimmy me pediu para a gente viajar de barco? E eu nunca fiz isso. Sempre adiei às férias por causa do maldito trabalho. Eu tenho boas notícias. O Jimmy está evoluindo muito bem e... Já recuperou a consciência. Ai, que bom. Graças a Deus. Meu filho. Meu filho está fora de perigo. O Jimmy se salvou. Ele se salvou. Por que estou aqui? Sofreu um acidente. A minha cabeça dói. É, foi uma pancada forte. Mas logo vai ficar bom. Doce Maria e eu nos escondemos do depósito. Por favor, não me castiga mais. Não. Não vamos fazer isso. Você deu uma grande lição para o seu pai e para mim. De agora em diante, tudo vai ser diferente. Seremos uma família de verdade. E quando ficar bom e sair da clínica, nós vamos os três juntos fazer uma viagem no barco bem grande. Verdade, papai. É. Mas e o seu trabalho? O trabalho pode esperar. O importante é nós ficarmos juntos e felizes os três. Te amo tanto, meu filho. Tanto. Agora eu tenho que ir tomar um banho e depois trabalhar. E eu vou com você para cuidar da nossa Steph. Até logo. E obrigado pela companhia. Oi. Oi. E o Jimmy? Os pais estão com ele. E por sorte, o seu amiguinho já recuperou os sentidos. Que legal. Papito, me leva lá no quarto do Jimmy. E não deixe os papais dele brigarem com ele, porque a gente fugiu de casa. Não se preocupe, minha filhinha. Os pais do Jimmy não vão brigar com ele. Ah, doce Maria. Que bom que acordou. O Jimmy quer falar com você. Oi, doce Maria. Ah, que bom que você já acordou. Podem deixar a gente sozinha um pouquinho? O Jimmy, o Jimmy e eu temos que conversar de homem para homem. Ah, mas é claro, doce Maria. A minha mãe me disse que os seus papais não vão mais brigar com você. É mesmo, eles me disseram que me amam muito e me prometeram que vamos estar de férias para passear num barco bem grandão. Poxa, viajar de barco é uma grande aventura. Eu quero ficar seu amigo. E eu prometo que não vou mais acertar a sua cabeça com o Stiling. Me desculpe. Me desculpe. Sem perelinho. É bom ver você bem de novo, Jimmy. A lição que você e a Dulce Maria nos deram vai servir para que nunca mais a gente volte a brigar. Mamãe, você tem ciúme das outras mulheres femininas porque o meu papito é muito lindo. É, meu amor, é por isso. Com licença. Não, o que? É um remédio com gosto de chiclete. Vai, isso é que você é muito bonita. E você tem que sair daqui porque o meu papai é muito lindo e a minha mamãe é muito ciumenta. Não, não, não. E aí Alichira debaixo. E aí E aí E aí